Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabretada, tá aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montes, mais um vídeo do nosso Nyaburn. Vamos jogar contra WWE D Slug. Perdemos o dado. Vamos ver, irmão, inicial. Ele não decidiu se ele vai ser o primeiro. Três lentes, uma mão razoável. A gente vai equipar. Apesar de três lentes não ser o ideal para o burn, a gente vai equipar. Uau! Pode ser que seja um mirror aí. Então, ou é monohead burn, ou zoo, ou mirror. Ok. Nós vamos de Stomping Round. Na capa. O problema de jogar contra esse deck é que a gente perde bastante vida para compor nossa base de mana. O que nem sempre é interessante. Muito cara de monohead burn. Outra lente, por favor. Não, ele deu um Goblin Guide para a gente. Então, no próximo turno, provavelmente vão ser dois Goblin Guides. Fodendo o popô do nosso amigo. Opa. Marauders. Ok, Marauders. É monohead. Marauders é monohead. Marauders é monohead burn é uma maneira sensacional, mas sensacional mesmo, de você jogar o competitivo no mall. Marauders é monohead. Marauders é monohead. Esse Marauders foi um pouco chato para o meu plano. Marauders é monohead. 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 me atacar e voltar com o Comando Atarca, dando um mais mais aí, meio cabuosão na cabeça dele, vamos ver o que ele tem, uma lente ok, se a gente tomar 5 a gente vai ficar ainda com 8, ele não consegue dar 8 de dano, então nós vamos tomar, porque o Maralder morre na próxima, apareceu o outro, beleza né amigão, beleza né amigão, faz parte, Rift Bolt, e nós compramos todas as lentes do deck, todas as lentes, bem meu plano miô, já digo isso para vocês, meu plano miô, eu não vou colocar Shockland, ah tio, mas aumenta o Nakata, é, só que a gente não tem, esse privilégio mais, a gente vai levar 1, mais 5, vai ficar com 1 de vida, bem, ele tem 2 cartas na mão, a gente tem gigantescas chances de ter morrido, eu vou tentar levar o Maralder comigo, vou deixar um defensor, Dark Steel Citadel, que diabo é isso, da onde apareceu uma citadeira de aço negro, então vamos lá, mais 1, mais 1 para minhas criaturas, e lei de dano, vou levar 1 de dano agora do Maralder aí, mas pelo menos ele não me ataca, o que acaba sendo o negócio, eu vou levar 1 de dano agora, e 1 de dano do outro que vai morrer, se for 2 raios a gente morreu, o outro Maralder sai agora, né, ai, eu esqueci desse detalhe básico, que tinha um riftbolt suspenso ali, enfim, a gente não morreu ainda, só que qualquer bolsinha de carta faz isso com a gente, hehe, aí não posso sair de nossa vida melhorar bastante, porque a gente tem ganho de vida, a gente tem corfire walker, tá, beleza, já entendi riftbolt que você vai dar na minha moringa, vai lá, finish him, matou, 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 de qualquer forma ele mata, não vou dar mais informação para ele, vamos para o game 2 contra Monohead Burn, e o fato dele ter uma Dark Steel Citadel me leva a concluir que provavelmente ele tenha aquela, aquele encantamento que ia no antigo Affinity, encantamento não, aquela instant, que é tipo uma globa em grenade de, hehe, de artefato, né, não é a única explicação que eu tenho, bem, saí de ano, vocês viram, coloquei deflecting palm, eu vou colocar core fire walkers e eu acho que por enquanto é só, agora temos que ver o que tirar, o que tirar, o que tirar, eu perco mais vida que ele, então saem do longs, a galera me critica, toda vez que eu faço esse tipo de coisa, mas eu tiro, eu tiro porque eu perco mais vida do que ele, por causa das fetes, e um riftbolt, se ele tiver melhor Block comum ferrou, mas faz parte, vamos lá, game 2, contra Monohead Burn. Sim, começo, claro Duas lands, mão linda A gente vai equipar Ainda mais que tem Searing Blaze Plano de batalha Vamos baixar primeiro na Cattle E começar a bater com ele A gente já vai perder dois aqui E provavelmente mais três aqui Então a gente já vai perder cinco A gente já começa com quinze de vida Se a gente não marcar muito Mas não tem problema É necessário Blinkmon Nexus Que diabo é isso Amigão do céu Serião, cara Serião Bem Eu não vou perder tanta vida assim Eu vou colocar Sting Vents Mas eu vou colocar ela virada Apesar de ele ter dado um tempo pra gente A gente não pode ser moleque Essas horas Vamos sim, dá um Lá do Spike na cabeça dele O que leva um cara a ter Blinkmoth Nexus Meu Deus Meu Deus O que é isso? É um Affinity Shrine of Burning Rage Esse cara se a gente marcar toca Pra quem não conhece Se a gente marcar toca A gente leva um dano gigantesco Na cabeça Ainda bem que ele tá sem terrenos vermelhos Pelo visto aí, né? Ema, emma Cada um com seus problemas, amigão Lá vamos nós Tá mais uma porrada aqui Então a gente vai suspender um Vai suspender o outro E novamente Não vou ser moleque Eu vou baixar, mas sem Apesar que eu não deveria ter nem baixado Por causa do Seren Blaze Agora que eu vi uma marcadinha que eu dei Não deveria ter baixado essa land Deveria ter deixado ela na minha mão É Derweil Cara, que porra de rogue que é esse? Começou muito bem como um Ah não, meu Não mate, meu bigato A fúria vai na sua cabeça Vou dar seis de dano em você Eu estou muito bravo que você matou meu gatinho Ah, que coisa chata Suspender no mão é muito chato Não vou cometer o mesmo erro de novo Ou vou É Mafete A gente comete Eu quero que você baixe uma land agora Quero mesmo Aliás, land não Burro Uma criatura Quero muito que você baixe uma criatura agora O meu transforma esse terreno em criatura Não tem problema não A gente identificar esse deck como um Como um Affinity Como um, aliás, como um Monohead Burn Mas não é não Ok 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 Vamos lá buscar Pode ser até Secret Founder mesmo Só não Baixa a desvirada A gente precisa só de três manas Beleza Tome e toma E toma Beleza Ganhamos aí o segundo round Contra Monohead Artefatos Deve ser Porque Burn Isso daí Está meio longe de ser Burn O cara enfeitou à toa O cara enfeitou à toa O negócio aí Ok Agora que a gente sabe Que ele tem artefatos Agora que a gente sabe Que ele tem artefatos A gente pode dar uma mudada No esquema aí Vamos dar uma leve mudada Como a gente vai mudar A gente vai começar em segundo Stone Science Não, não faria muita diferença Bem Eu acho Eu acho Que eu vou tirar os Core Fire Walkers E vou colocar Destructive Hevers Nossa tio Mas Core Fire Walker Você ganharia uma vida absurda Sim Mas vocês viram que nesse turno Ele não baixou nada vermelho praticamente Aonde vai Se fosse inteirinho vermelho Justificava o Core Fire Walkers Não é o caso Não é o caso Ele tem bastante coisa vermelha assim Mas Sei lá Eu acho melhor a gente tentar Colocar umas cartas mais úteis de dano aí Sem Lens Ai que beleza Tudo bem que eu xingo as Lens Mas sem Lens não Sem Lens nenhuma Não dá para jogar Duas Lens Agora sim A gente equipa essa mão E o Pogobly Guide ainda Perfeito Agora ele vai sair Não, Eder Vile Que que ele quer com o Eder Vile, cara Que que ele quer com o Eder Vile Para mim É o cara que comprou o Eder Vile E quer usar em todos os decks do Universo Não, agora eu tenho o Eder Vile Eu vou usar Eu vou Me dá Então nós vamos colocar Um Stomping Ground aqui Sim Então vamos colocar Gatinho E já já a gente destrói esse Eder Vile aí Porque eu não sei o que que vai cair disso daí não Não acho sinérgico Um deck vermelho assim Com o Eder Vile Não estou vendo uma lógica Rai no meu gato Será que esse cara vai fazer isso mesmo? Será que o cara vai fazer essa bancada? Sim Ele vai Matou meu gato Um Goblin Gat? Spark Elemental Quase uma heresia Os seus Eder Vilem Para baixar um Spark Elemental Ok, né? Quem sou eu para criticar? Eu estou perdendo Agora eu realmente não sei O que eu farei Comando Atarca Tá Ele pelo visto não tem ganho de vida Então esse Comando Atarca meu vai ser 3 dano e mais mais Eu deveria Devo Devo Vamos lá É complicado fazer isso Mas a gente tem que jogar Depois eu ganho aí uma vida com um Hilux A gente tem que pôr os bichos para jogar Próximo turno Eu realmente não sei o que eu faço Eu tenho 2 Manas para 3 Mágicas E as 2 de As 3 Mágicas de custo 2 Pelo menos em teoria Eu estou mais propenso a usar o Atarca As Comandos por causa da quantidade de dano que eu vou dar Ele tem 6 cartas na mão Ele Está com problemas de Land Mas ele tem Eder Vilem Ele pode baixar um Keldom Marauders ali com Eder Vilem Que não é legal Baixou uma Land Vai Vilem Keldom Não Sear em Blaze Está bom Ainda tem uma criatura Agora eu já não estou mais tão propenso A usar o Atarca As Comandos Oh Deus Vamos lá Deixa eu atacar com o Gaelish A gente deu um Spark Elemental para ele Hílix, Gatinho ou Atarca Hílix, Gatinho ou Atarca Hílix, Gatinho ou Atarca Eu vou guardar para o Hílix Dark Steel Citadel Acho muito engraçado isso, cara Shine of Burning Age Ok Ele vai baixar o Spark Elemental Não baixou Ele não baixou o Spark Elemental Então é o seguinte Agora A gente vai destruir esse Shrine Não quero que ele entre Nem meio marcador Ok Então vamos lá Coisa mudou agora aqui Então a gente vai colocar um Guide Para a gente começar a bater E eu vou segurar esse Nakata Aqui Porque se ele estiver errada Ele provavelmente vai usar no Guide E agora Nesse momento Nakata acaba sendo mais útil Do que o Guide Olha lá Shrine of Blast É o nome da mágica De 5 de dano Então agora ele tem Maldição Eu vou levar 5 aí Eu tenho grande chance De perder esse jogo Galera Eu tenho grande chance De perder esse jogo Grandes mesmo O Shrine of Blast Vai me dar 5 Se ele me der um High E o Shrine of Blast Eu perdi E vai ser triste Triste Perdemos 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 o jogo Morte anunciada Você está morto Está lá Morte Ganhou Não é um Monohead Ele lembra a maneira De jogar do antigo Affinity Que era Monohead Artifacts Bem Eu normalmente não coloco Esse tipo de deck Online Mas a galera pediu Para colocar esses Rouges Às vezes No canal Então está aí Uma ideia diferente De um Burn Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até logo E até logo